TINANÉ GOVAR NO HARE EDIFÍCIO RATIA POSTO ADMINISTRATIVO SIRA IHA MUNICÍPIO AINARO ADMINISTRADOR MUNICÍPIO AINARO LEU VIZILO AMARAL PEREIRA IHA REUNIÃO ANUAL ROLINAS SECTORAS IHA MUNICÍPIO AINARO HATETEN TINANÉ RUARO NURA SINGIDA PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL HAREBILITAÇÃO PARA EDIFÍCIO POSTO RATIA MUNICÍPIO AINARO MUNICIPAL HAREBILITAÇÃO PARA EDIFÍCIO POSTO RUARO DURANTE ENCONTRO ANUAL ENTRA AUTORIDADE MUNICÍPIO AINARO COLEMOS CONOBAS SERVÍCIO SAURIDO FOCA BA VACINAÇÃO COVID-CANULURA SINCIA NEBERA EXISTA COMUNIDADE MUNICÍPIO AINARO PORCENTO RITONULURA SINGUALO VACINA ONANOS E FALTA PORCENTO RONULURA SINGUALO SEGURIDIAN COLEIA CONOBAS COVID-19 ETA AHORA IHA VACINAÇÃO ATENZIONA IHA 78 PORCENTO PARA 15-100 PORCENTO IHA TAN PROGRAMA IHA VA A VACINAÇÃO VA ITERNIA ESTUDO ANTESIRA IHA SI ZAHANA ATÉ DOZIA ANTESIRA IHA SURMUTUNÉ LINAS SECTORAS E MUNICÍPIO AINARO MOST RECOMENDA BA ADMINISTRADOR MUNICÍPIO AINARO MOST RECOMENDA BA ADMINISTRADOR MOST RECOMENDA BA ADMINISTRADOR MUNICÍPIO AINARO MOST RECOMENDA BA ADMINISTRADOR MUNICÍPIO AINARO